Fala galera, de volta aqui para o último episódio de GTA Vice City 100% Tô aqui em frente à última propriedade do jogo que você compra Que é a gráfica, ela fica nessa localização aqui no mapa Eu vou comprar ela Custa 70 mil Propriedade comprada, já viu que apareceu ali para fazer uma missão Eu já vou matar esses caras que estão enchendo o saco aqui, enquanto isso eu explico Então, para fazer o final do jogo, essa é a última propriedade que é necessária para comprar Além das outras que eu já comprei Depois que eu concluir essas missões, vai aparecer as missões finais do game Eu vou estar iniciando aqui a primeira missão Mestre Vicetti, você achou o antigo printworks? Sim, meu antigo trabalha com eles Eu costumava as minhas com ele, cortando os rolos Eu vou seguir com ele em seu negócio, mas eu vivi uma vida diferente Você planeja vender o antigo, breaking isso? Eu pensei que nós poderíamos printar algo A newspaper, a magazine Oh, crap, sonny. Low-grade crap. Eu sempre gostei de imprimir dinheiro. Isso não é muito difícil. Você sabe, eu estou fazendo isso em uma escala de uma escala por anos. Realmente? Claro. Mas nós precisamos de uma boa qualidade de placa. Claro. Tem um syndicato contrafeita já operando em Florida. Um syndicato? Sim. Só que os rumores, é tudo que eu ouvi. Eu sei um homem que é bom com os rumores. Vamos lá. Não vou querer usar táxi, não. Vou com a minha moto mesmo. Que é mais rápido. Então a gente acabou de comprar a gráfica. Que é a última propriedade que eu comprei aqui no jogo. É uma das propriedades mais importantes que envolve o final do jogo. Então o Tommy já tem planos ali pra fazer a impressão de dinheiro falso. Mas pra isso ele precisa de... Como disse o tiozinho ali, ele precisa de placas de qualidade. Mas ele precisa saber de algumas informações. E ele já sabe o cara que tem essas informações. É o Kent Paul. Então a gente tá indo lá pro clube Malibu. Pra dar uma palavrinha com ele. Pra ver se ele entrega pra gente o... Opa! Quase! Achei que ia cair agora. Vou dar um grau agora aqui. Então o Tommy vai lá no Kent Paul e no Malibu. Pra ver se ele fala pra gente. Se ele tem informações... Sobre quem tem essas placas. Olha só com as a bat. Tudo certo. O que você é perdido, cara? Tudo certo. Tudo certo, meu cidadão? O que você sabe sobre o counterfeitos? Seu bem, Paul. E você? O que você? O que você está lutando? Tudo certo. O que está com o Dodge Reddy é tentar suplementar as placas. Ah! Ah! Eles têm uma companhia de transporte nas doces. Ah! 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 Vem aqui, você maniac! Dê me uma outra bebida, vivamente! O navio cargueiro É o operador logístico Na verdade que a gente quer A gente na verdade quer as informações dele Que são muito importantes Caraca, mano O cara que eu me acertou aqui Vou tentar não cair da moto Não posso passar na frente dos carros aqui Porque eles viram do nada Olha Quase esse cara Estou sobrevivendo ainda Olha lá Pena que não ganha perícia com moto nesse game Só partir do San Andreas Tem que estar muito esperto Eu também depois do O jogo inteiro também acostumei já Beleza, chegando aqui próximo ao Navio cargueiro Onde estão os caras Deixa eu até separar Deixa eu deixar minha moto aqui Para uma eventual fuga Vou pegar essa arma aqui, mano Vou na ignorância mesmo Olha lá os caras lá Tem muitos caras Bem armados aí, ó Você foi avistado Não dá nada, não Eu vou de minigun mesmo Aproveitar que eu estou com a minigun Aqui, ó Sei que o ideal aqui Era pegar uma arma mais rápida, né Que eu posso correr e atirar Mas eu vou de minigun mesmo Abrindo caminho Vou pegar a munição aqui, ó Porque eu estou quase sem munição de SMG Agora eu vou devagarinho aqui Porque os caras estão Muito bem armados Acho que eu vou pegar esse lado aqui, ó Devagar, ó Tem um cara ali em cima Pena que ele não atira andando Vou matar esse cara aqui, ó Se vacilar, ó Já pega a munição dele Dinheiro Ó, vamos ver se tem mais nenhum Ficou nenhum aqui atrás Não é só na hora Olha lá, tem um cara aqui, ó Já era Só para chegar aqui, ó Tem um coletinho ali Depois eu pego ele, ó Me acertaram Ae, conseguimos Leve as informações para a gráfica, ó Conseguimos a informação O cara foi legal com a gente, ó Só mata esse cara de volta Aqui eu vou Pegar esse colete Vou pular aqui, ó Não perder muito tempo Descendo a escada, não, ó Polícia está na sacola Duas estrelas, ó Vou tentar que ele não morre mesmo Cadê minha moto Vou pegar minha moto, mano Vou passar de moto aqui, ó Duas estrelinhas, ó A polícia ficou presa ali, ó Eu falei que o cara Foi gente boa com a gente Mas na verdade Não foi bem assim O Tommy deu aquele jeitinho dele, né De fazer as pessoas falarem as coisas Vambora Rapidão Acho que ninguém, velho A polícia não vai ser tão Tão astuta assim, né Apesar que a polícia Se joga bem apelona, né Beleza Conseguimos as informações Essa moto é muito ruim de parar Ela é muito rápida, né Vamos lá Conseguimos as informações Vamos levar ela para a gráfica Finalizar essa primeira missão, ó A polícia para a nossa frente Para a gente cair Primeira missão cumprida Já apareceu outra ali Já vamos Em sequência nela, já A polícia Não se preocupe, Tommy. Nós vamos estar prontos. Eu e os garotos estarão ao redor em caso de que vocês precisem de nada. Ele está se cuidando. Tudo bem. Todo mundo está tranquilo? Tudo bem, eu vejo você depois. Vamos lá. O transportador das placas de falsificação vai chegar às docas de helicóptero em breve. Vamos partir pra lá. Opa! Mandou um RL. Vamos embora. O cara vai vir de helicóptero, então. O cara com as placas. Eu não posso explodir o helicóptero. Se eu fazer isso, a missão vai falir. Então, tem que esperar o cara descer do helicóptero. Eliminar ele e pegar as placas. Chegando aqui. Com certeza vão ter vários elementos bem armados. Vou pegar um colete aqui. Completar meu colete ali. Pronto. Agora sim. 150 de cada. Lembrando que quando faz 100% do game, fica com 200 de colete e 200 de vida. Vai só depois que faz 100% do jogo. Chegar aqui. Olha lá. Tem mulheres fortemente armadas lá. Dá pra ver. Vou pegar uma arma. Vou acertar. O helicóptero está chegando. Olha lá. Esperar o helicóptero chegar. Acho que já perceberam minha presença. Vou pegar a minigun. Vou na ignorância. Olha lá. Acertar todo mundo de minigun. Olha lá. Já era. Agora perceberam. Já era. Agora perceberam já era. Olha lá no fundo. Todo mundo. Olha lá em cima. Acho que lá em cima no fundão tem uma também. Olha lá. Já era. Olha lá. O helicóptero chegou. Cadê? 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 Tomar cuidado. Essa minigun é bem apelona. Você dá muito tiro. Vai explodir os bagulhos. Olha lá. Cadê? Cadê? Entrou no carro. Não posso atirar com a minigun. Senão vou estudar o carro. Vai falhar mesmo. Furei tudo o pneu. Furei os quatro pneus do carro. Não vai muito longe não. As mulherzinhas aqui bugadas. Vai platear. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Meu segurança ajudou, mano. É meu segurança esse cara, né? Olha lá. Cadê? Ih. Já era. Olha lá. Dropou. Deixa eu matar essa mulherzinha aqui. Não sei por que ela não quis atirar em mim. Olha só. Vou pegar a maleta, ó. Beleza. Placas de falsificação coletadas. Levas para gráfica. Ah, já era. Foi mais fácil. Olha lá. Vamos pegar esse carro aqui, mano. Ah, é meu segurança mesmo. Vambora. Esse carro aqui tá fumacinho. Não, não dá. Não tá com pneu furado. Tá bom, ó. Deixa eu ver. Não tem ninguém pra me perseguir no caminho. Ah, foi mais de boa do que eu imaginava. Também foi apelão, né? Ah, só tem uma polícia na sacola. Mas isso é de menos. Conseguimos as placas de falsificação de qualidade, mano. Agora vão imprimir dinheiro. Money. Foi bem meio de boa do que eu imaginava. Ninguém perseguiu a gente. Também cheguei lá. Pelão. Já acabei com todo mundo. Chegando aqui pra finalizar mais uma missão. Até esqueci que a polícia estava na cola. Ah, mano. Vocês vão me atrapalhar logo no final. Já tava chegando ali. Olha que chato. Olha, tô falando. Ainda bem que deu certo. Sai rapidão aqui, ó. Aê. Aê, ó. Missões da gráfica concluídas, ó. Acho que vamos me ligar agora. Acho que tem que salvar o jogo primeiro. Aê, ó. Foi o tempo de vir aqui. Eu já recebi a ligação. Ei, olá. Tommy, Tommy. Nós temos uma situação aqui no Printworth. Você deve ir e ver. Se eu não sei, tem algum tipo de mal. As coisas estão mal. Eu tenho que ir. Vamos lá. Deu ruim lá na gráfica. Vamos correndo pra lá. Que é treta, ó. Recebi uma... Uma ligação, ó. Ih, disparou o alarme, mano. Esse carro não é meu. É o carro que o Dias usava. Ele aparece aqui às vezes, né? Toda hora. Às vezes tá limusine. Vou pegar um... O Infernus aqui é mais rápido. Mais bonito. Eu deixei a gráfica por último mesmo. Porque ela envolve as missões finais. Eu fiz tudo o que tinha que fazer do restante do jogo. Os coletáveis. Missões secundárias. Saltos únicos. Rampages. E tudo mais. Deixar só a gráfica por último. Para ter concluído as missões dela. E as missões finais agora. Neste último episódio. Para fechar o 100% do game. Aí, chegamos aqui. Recebemos mais uma ligação. Tommy, Tommy, Tommy. Eu tinha o Sonny no telefone, ok? Você está comigo? Eu não sei sobre você, mas tem algo sobre um homem que atrapalha a minha família, que realmente assura a minha. O que você vai fazer? Vamos lá, vamos iniciar mais uma missão aqui. Ok, o que é a emergência? Oh, Tommy. Some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Forello's money. Oh, eu me sinto que é um maluco. Forelli? Sonny Forelli? Sim, é o cara. Eu acho que eles estavam muito insistentes. Eu não me enganço com você. Falei ele para o hospital. Tommy, arrega esse cara um novo assolho para mim. Eu vou arrega ele também. Olha lá. A máfia está extorquindo meus negócios. Encontrar e acabar com os caras. Eles estão naquela moto, o Sanches. Tem vários deles. Eles estão indo nas minhas propriedades. Vou arrapar a minha grana. O primeiro está lá na botward. Lá no bagulho de barco. Não, eles estão de moto, mano. Eu vou chegar atropelando. Mas tem que ser rápido. Porque os caras vão roubar e vão sair vazando. Ah, droga, mano. O cara quis bater em mim de propósito. A máfia chegou. Um estaleiro lá. O botward. Os caras estão lá. Eu vou dar para a gente ir de frente com eles, hein. Vamos ver. Não, chega lá agora. Olha. Foi rápido, hein. Olha lá. O cara lá. Vou atropelar. Já era. Aí, olha. Você eliminou os coletores. Mas tem mais deles chegando. Tem mais. Cada um de moto, mano. Vou atropelar. Vou rapidão. Ixi, empagacei toda a frente do carro já. Famaciano. Não, chega atropelando, cara. Estão nos meus outros negócios lá. Deixa eu ver. Tem um bagulho de sorvete ali. Acho que para lá tem um bagulho de táxi. Não, eles estão vindo de lá, né. Não, acho que não tem nada. Ah, estão vindo bem de volta. Vou andar bem de frente com eles. Olha lá a outra pista. Olha lá. Vou fechar ele aqui, ó. Já era. Ih, caiu sozinho. Só atropelar. Já era. Ih, ruim de morrer, hein. Aí, já era. Você eliminou os coletores. Tem mais, ó. São tudo de moto. Só atropelar. Olha, eles estão vindo de lá, ó. Acho que não tem nenhuma propriedade de lá, ó. Mas eu vou esperar um pouquinho. Eles vão vir meio de frente comigo, ó. Estão vindo por ali, ó. Nessa pista, ó. Ó, não esperadinha aqui, ó. Aí, ó. Vem de frente, ó. Estão tentando desviar, ó. Ih, já era. Não deu. Ih, só passar por cima deles, ó. Morreu. Se não morreu, ainda morreu. Agora morreu. Aí, já era, ó. Missão cumprida, ó. Não vão roubar minha grana mais, ó. Vou até pegar a arma, a grana deles aqui. Vou lá salvar o jogo. Com certeza vão me ligar. Já aqui na mansão. Já estão me ligando de novo. Agora sim, ó. Missão final, ó. Agora vamos acertar as contas com o Sony. Ah lá, a missão tá lá, ó. Vamos iniciar a última missão do jogo. E aí, ó. É a minha irmãs up north, Tommy. Não é tão feliz que você capped their man. Eles estão chegando para ver o negócio hoje. Eles levam mais tempo do que eu pensava. Vocês, nós temos que fazer isso final. Nós temos que deixar de não confiar que isso é minha operação. Minha! Ken, você vai pegar a primeira linha de counterfeit, e colocar 20 mil em briefcases. Lance, você vai pegar os dois juntos. E aí, você vai pegar os dois juntos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai pegar os dois juntos, hein, Tommy? Não eu disse que seu tempo vai te dar um problema, hein? Tem três milhões de casos. Quantos foram? Ten? Não, 11 men. É assim que você se chama de Howard Butcher. Você me mandou um homem. Um homem. Eles sabiam que eu estava chegando, sony. Tommy! Cuidado com você. Ninguém vai pensar que você me culpasse por aquele set de circunstâncias. Só pegue o dinheiro. Pegue o dinheiro. Você sabe, Tommy, eu fiz o que eu consegui para você. Eu pulo strings, pedi-o em favores. Eu era seu amigo, Tommy. Eu esperava que você saiba ver o que é bom para o negócio. Eu confiou você, Tommy, e você me desabouou. Mas pelo menos alguém do seu negócio de negócio sabe como fazer o negócio. Não é certo, Lance? Desculpe, Tommy. Isso é Vice City. Isso é negócio. Você nos vendou. Não. Eu vendi você, Tommy. Eu vendi você. O real cash está lá no seguro. Então, Tommy, qual foi o plano grande? Você acha que eu vou pegar o fake cash, salvar o cara e correr com o meu ombro entre as minhas mãos? Não. Eu só queria te pôr antes de te matar. E se já não bastasse o Sony aqui, também descobrimos que o Lance é um grande traidor. A Mafia está tentando roubar meu dinheiro. Vou ter que ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Os caras vão tentar roubar meu dinheiro. Vou me proteger. Essa arma aqui, o ponto fraco dela é bem lenta. Você tem que segurar um pouco para ela começar a atirar. Mas mesmo assim, eu vou com ela. Vou ficar esperto aqui. Os caras apontarem ali na porta. Eu vou finalizar eles. Tem que ficar um tempo aqui atirando. Os caras vão vir aqui. Olha lá. Demora um pouco. Olha lá. Vou começar a atirar antes. Quando eu vejo o cara ali. Senão, os caras vão me arrebentar aqui. Um pouquinho mais para trás. E proteger minha grana, mano. Os caras estão aqui. Eles vão vir só de lá da porta. Acho melhor ficar aqui. Pelo menos eu pego tudo. Lá fora. Já acerto eles lá. Já era. Morre. Toma. Olha lá. Nossa, o cara já... Nossa, esse... Olha, mata o lance. O traidor. Traidor mesmo, mano. Olha, já era. Acho que eu não preciso ficar mais aqui agora. É só matar o lance. Acho que eu tenho que sair daqui para aparecer a cena do lance. Deixa eu ver se eu ficar aqui. Acho que não vai aparecer. Acho que os caras vão spawnar infinitamente. Olha, tem que sair daqui mesmo. Beleza. Acho que não vai vir mais, não. Não vai vir mais. Olha, os caras parecem que vai infinito, mano. Ó, mate o lance. O traidor. Cadê o lance? Acho que eu tenho que sair. Olha lá. Não, não. Os caras estão vindo de lá, ó. Não dá para sair daqui, mano. Ó, agora sim. Então, toma essa, seu traidor. Olha lá. Ah, ficou. Morreu. Olha lá. Matei o lance. Nem teve perseguição, mano. Só matar o resto dos carinha aqui, ó. Mas já era. O lance já era. Só falta o Sony agora. Matar os carinha aqui, ó. Beleza. Agora é só o Sony. Você tomou 15 anos por mim, Sonny. E agora eu vou te fazer pagar. Você ainda não consegue, né? Eu o que eu tenho, Tommy. Esses 15 anos foram meus para gastar. Na cena aparece o Tommy com o revólver, meu. Eu vou matar a minigun. Já, ó. O Sony já era, ó. Só esperar a cena final. Tommy? Oh, meu Deus. Tommy, o que aconteceu? O que parece? Parece que você se tornou a sua sujeição. E, Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, o que on earth happened? Eu tinha a disagreement com a business associate. You know how it is. Tommy, eu tenho a disagreement. Eu send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. Eu não start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, eu nunca liked that guy, ok? He's neurotic. He's insecure. He's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're going to be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, that you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? That's all. Legenda Adriana Zanotto 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 Tomas, it's Cortez, que pasa? Things are interesting. How are you, my friend? I wanted to ask you about Mercedes. Okay. What about her? Oh, Tommy. Tommy, I hear these stories, all these stories. I don't know what to think. Maybe she thinks she could do what she likes. But Tommy, tell me, is it true? Is what true? These stories I hear. She's really going to be a lawyer. Tommy, the shame. The shame. You know, we Cortez are a proud family. We would never allow a daughter of ours to become a lawyer. Please, tell me if he's so. I don't think I could take it. Oh, Colonel. I can assure you, Mercedes is never going to become a lawyer. Don't worry about it. Oh, thank you, Tommy. Tommy, thank you. The shame would be unbearable. Anyway, Tommy, you must excuse me. The new minister of interior has arrived. Many years ago, I killed his father and fell cool. So I must be polite. Hey, good day, amigo. Dessa vez foi a ligação do Coronel Cortez. Morrendo de medo que a filha dele vire advogada. Mas eu já tranquilizei ele falando que isso não vai acontecer. Deixa eu ver. O que eu me lembro é isso. Se não me desbloqueia algumas roupas. Achei camiseta, né? A única coisa que dá pra uniforme, dá pra trocar nesse jogo. Umas camisetas que desbloqueou. De novo, o celular tocando. Tommy Fassetti. Como é que você está, Sr. Big Shot? Eu ouvi todas essas coisas sobre você. Algum tipo de player em tan, não é? Paul, você está fruto. Não, você é fruto. Eu não sou fruto. Eu ia comer um pouco e algumas drogas. Eu tinha sido um pouco mais fruto, você sabe? De qualquer forma, não me dê isso. Eu tenho um mug. Quem você se sentiu nessa tan? Oh, eu. Quem? Realmente? Não me dê isso. Não. Eu te introduzi a um pouco. Eu te douce. Eu fiz um pouco de roupas. E se você é um pouco de roupa. Você ignorou me. Você não me dê a way in. Ou eu tenho tudo para você. Você acha que eu sou? A diva, sony? Paul, você é fácil. Eu já estou bem. Não é um idiota. Eu não sou um idiota, moça. Isso é o que eles dizem na bolsa. Você não vai ter de problemas, son. Porque você vai ter de volta. Tom, você vai ter de volta. 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 Outra vez o Paul me ligando. Achando que eu me esqueci dele. As armas em munição infinita agora. Todas as armas em munição infinita. Posso atirar à vontade aqui. A gente recarrega rápido. Qual que é a arma? Minigun. Tudo em munição infinita. Vamos ver aqui nas estatísticas. Olha lá. Porcentagem e conclusão. 100% do game. Tudo feito mesmo. Missões. Todos secundários. Tudo certinho. A campanha 100%. É isso aí, galera. Essa foi a campanha do GTA Vice City 100%. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima série. Falou. Fui.